Música River e Fortaleza fazem na noite de hoje o último jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. As duas equipes tem chances de classificação e por isso o jogo promete ser eletrizante. O River está no grupo D do Nordestão com 6 pontos ganhos. O líder é o Esporte com 8 pontos, seguido pelo Fortaleza com 7 e na última posição aparece o Botafogo com 5 pontos. Na tarde de ontem, o Leão do Pissi fez um reconhecimento de gramado no estádio Albertão. Entre as novidades, o retorno de Eduardo ao time, após uma lesão. Eduardo vestiu a camisa do Galo na temporada passada e chegou a marcar no primeiro jogo diante o River. E segundo ele, a intenção é repetir o feito e ajudar na classificação do Fortaleza. Bom, quando você tem uma lesão assim, você nunca volta 100%. A gente vai melhorar o andamento dos jogos. Acho que estou bem melhor já, não estou sem nenhuma dor, já é muito importante isso. Agora é dar sequência, ver o que o treinador vai planejar para esse jogo. Não sei o que está passando na cabeça dele, mas se ele precisar de mim, vou estar pronto. Acima de tudo, você tem que ser profissional. Hoje eu defendo o Fortaleza e vou trabalhar, vou fazer tudo para levar a minha equipe para a segunda fase. As duas equipes estão com alto ritmo de jogos, já que disputam Copa do Nordeste e Estadual de forma simultânea. Por conta disso, os times chegam com muitas baixas para a partida decisiva, que define uma das vagas até a segunda fase. Mas o treinador do Fortaleza, Marquinhos, frisa que o adversário vem embalado pelos resultados recentes no estadual, onde conseguiu duas vitórias consecutivas. Um jogo primeiro, que as duas equipes entram com chance de classificação. E a equipe do River motivada até por sua condição dentro do seu estadual de chegar à decisão. Vencendo o Flamengo num jogo disputado e com um comando novo, então uma forma de jogar interessante. E com jogadores que possam ser decisivos, um time rápido na frente, principalmente o Fabinho, o Vanderlei, são jogadores que a gente já conhece. E que tem esse jogo de um para um muito forte. Então acreditamos ser um jogo difícil, um jogo em que vamos buscar a classificação até pela necessidade de buscar a vitória. Mas entendendo e respeitando a equipe do River, sabendo que é uma equipe muito bem montada, muito bem trabalhada pelo capitão. E que a gente sabe das qualidades da sua equipe. O River precisa vencer e contar com uma vitória do Botafogo da Paraíba em cima do esporte, para se classificar entre os três melhores segundos colocados. Feito inédito para o estado. Já o Fortaleza, uma vitória simples garante o time na segunda fase da competição. O jogo entre River e Fortaleza acontece hoje, às 21h45 no Estádio Albertão. A partida é válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste.